É um motivo de muita alegria, porque o nosso consórcio hoje está recebendo e está dando boas-vindas ao município de Alto Garças, que há poucos dias fez a adesão ao nosso consórcio. E já na primeira ação do consórcio aqui no município, nós estamos agora entregando um veículo 0KM, que foi através de uma emenda do deputado estadual Max Rousse, que possibilitou o consórcio de fazer a aquisição de 13 veículos para auxiliar os municípios em suas demandas funcionais, administrativas. Então, a gente está muito feliz por essa parceria do município de Alto Garças, que confiou no trabalho do consórcio. É um consórcio da região sul, que é bastante ativo. A gente tem diversas ações voltadas aos municípios, na questão ambiental, questão de infraestrutura também, com estradas e pontes. Então, é um leque de ações e projetos que o consórcio busca ajudar os municípios a se desenvolverem. Então, a gente agradece o apoio do prefeito Claudinei, da vice Angelita, por ter acreditado no trabalho do consórcio. Aderiu, a gente quer também agradecer a Câmara de Vereadores, que foi aprovado. Estive mais ou menos um mês atrás aqui apresentando os projetos do consórcio. A Câmara de Vereadores entendeu que é um consórcio ativo. E por esse motivo, nós aqui estamos aqui, nesta manhã, realizando a primeira entrega do consórcio ao município de Alto Garças. É importante a gente destacar que o consórcio entregou há poucos dias mais de 14 refrigeradores para a classe ruralista. A gente pode mencionar que o consórcio tem esse olhar cuidadoso com o pequeno produtor? Tem, sim. Nós entregamos 14 resfriadores de leite para alguns municípios que têm a demanda. Não são todos que têm essa atividade no município. Então, nós entregamos 14 resfriadores de leite para fomentar, fortalecer a questão do leite nos municípios. Então, assim, não somente essa ação da agricultura familiar, como também entrega de mudas. Nós estamos agora entrando no mês de junho, então a gente já está articulando também doação de mudas frutíferas nativas na questão do meio ambiente. E outras ações que são de importantes e que visam sempre o desenvolvimento e o fortalecimento desses municípios. É importante a gente destacar, só para a gente fechar, que a população de Alto Garças pode esperar aí um consórcio atuante para trabalhar em prol do nosso município. Pode esperar, podem cobrar, inclusive, podem acompanhar também através das redes sociais. Nós temos Instagram e o site também do Cidessa Sul. E nós estamos à disposição da população, da administração pública. O que tiver ao nosso alcance, enquanto consórcio intermunicipal, nós estaremos lá buscando atividades, projetos e ações que vai, com certeza, auxiliar muito aqui a administração do prefeito, da vice-prefeita. E, no mais, é só mesmo agradecer todo o apoio que eles tiveram conosco em aderir o nosso consórcio.